E aí galera, um detalhe que eu expliquei, tentei explicar no vídeo anterior aí Sobre a questão do esqueminha pra ajudar a não quebrar o eixo da caixa do giracírculo Pô cara, de novo cara Fica ali ó, aquela caixinha lá Tem um eixo lá e acontece de quebrar de vez em quando O esqueminha que eu expliquei no vídeo aí, não sei que vídeo foi mais Eu vou explicar aqui na prática Espalhando material aqui, eu tô com a lâmina fechada A caçambada já quebrei a metade ali Eu vou abrir a lâmina um pouquinho lá ó Vou deixar assim Eu abri e não fiz o movimento contrário assim ó, pra deixar aqui Eu simplesmente abri e deixei Então ó, vou entrar na caçambada lá ó Deixa eu mudar bem aqui a câmera aqui Eu botei na estabilização melhor Então eu vou entrar na caçambada lá ó Ela vai dar uma pancada pra trás Porque eu só abri ó, abri pra trás e deixei quieto ó Não sei se vocês conseguem ver aí Ó lá, vocês viram? O tranco, tem um tranco né Vou exemplificar de novo ó Eu vou fechar ela e vou abrir ó Vou abrir ó Aí vocês reparem bem aqui ó, mais ou menos aqui assim ó Da mesa pro círculo aqui ó Ó lá, eu vou entrar na caçambada de novo lá Eu abri ó, abri a lâmina Eu vou deixar ó Ó lá ó Viram? Toco Fui até um barulho, não sei se vocês conseguiram escutar Isso aí galera Faz quebrar lá o eixo da caixa do rígido circular ó Fácil O que que vocês tem que fazer pra evitar isso aí? Tá fechado Vocês precisam abrir a lâmina mais um pouquinho pra ela Em vez de cortar Não só cortar, mas como levar um pouco Vocês abrem Aí vocês fecham um pouquinho ó Fechou um pouquinho né Aí você vai ó Reparem lá ó Fechei um pouquinho Vocês viram como não deu A pancada? Vocês viram aí e notaram? Pode ser que ficar de novo ó Vou fechar Mas aí eu quero ela aberta Vou abrir a lâmina ó Vê, deixa eu mudar Abri a lâmina e deixei quieto lá ó Aí lá vou eu Vou entrar no cascalho lá ó Vou baixar um pouquinho a lâmina Vai dar aquela pancadinha lá ó Não deu porque eu entrei devagarinho Vou entrar mais rápido aqui pra vocês verem ó Aí eu abri a lâmina Agora vou entrar lá Vou entrar um pouquinho mais rápido pra vocês verem ó Vocês viram lá ó Troca pra trás Entendeu? Aí eu abri Olha lá a folga que tem lá ó Tá vendo? Na mesa lá ó Lá afoga ó Abri Ficou A posição que eu deixei Não fechei Olha lá ó Aí viram? Toco Isso aí que acontece Aí o que que eu faço pra não fazer isso? Eu abri, achei a posição Fecho um pouquinho ó Pronto Fechei um pouquinho Na alavanca né O que que acontece? Fechei um pouquinho Olha lá ó Pegou não deu pancada É isso aí que eu faço galera Você vai vivendo e aprendendo Você vai trabalhando e aprendendo Os macetes da máquina Né? Então é isso aí Vamos continuar aqui no serviço Isso foi só uma dicasinha rápida aí Que eu não consegui fazer No outro vídeo E nesse aqui deu pra fazer Porque eu tô espalhando material né A lama danada aí Tô espalhando material aí Pra ver se o que que tá Lá atrás Como é que tá ficando A lama O cascalho não é suficiente Mas é o jeito né É o que tem Então é isso aí galera Vamos continuar no serviço Aí galera Agora tamo na No No Caboclo O cascalho É As carradas de cascalho Leve que eu espalhar Agora é Tampar algum Algum ou outro buraco Desse jeito aqui ó Fazendo material com a lama Jogando um buraco né Passando um patrulhamento Aqui nos locais Mais ruins né O chão é duro Olha galera Aqui é um chão Que passa caminhão O tempo todo Caminhão Máquina Agrícola né Jogo bem compactado Mais ou menos assim Aí uns remedinhos Só que tá vindo outra Rebarba de chuva Que lá ó Tô nem aí Aqui é um barro Cara Aqui ó Não tinha que mexer mais Botaram Os locais aqui ó A sinalização É aqui ó Esse matinho aí ó Tem um outro lá na frente Então bora Fazer o que né E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu puxar em marcha ré bem aqui galera Pra Puxar essa terra bem aqui em marcha ré A lâmina aí Marcha ré Mas tá cortando marcha que é de frente Vou jogar lá no material logo Aqui eu tô Outro buraco ali logo Agora eu não lembro onde é que é Passou já, aterrei Trazer mais um pouquinho Esse aqui, esse chuveiro vai ficar liso Passou já, aterrei Passou já, aterrei É um recurso né galera? Pra Enrolar o serviço né Agora é de frente É onde eu aconselho Não deixar quando fizer regulagem do Do círculo Ajusto dos cálculos Não deixar justo demais Por que? A engrenagem do círculo é mais gasta lá na frente Que atrás não é Então o que que acontece? Você precisar fazer um giro de círculo desse Se tiver muito justo Vai querer travar Então deixa uma folguinha mínima e pronto Vigou muito rápido Acabou eu com a cara ruim Eu não lembro que a gente tá ajeitando a estrada Pra eles passarem né Vamos ver o que que tem ali mais na frente Viu galera Viu galera Obrigado por assistir.